Sabe, sou um cara, não pedi muito da vida E já me contento com um pouco de atenção Você só pensando em ir pra carra com as amigas Eu no Netflix, o cachorro e o colchão E tem muito espaço, na ponta do alguém Nessa situação eu já virei refém Preciso de alguém, que me decalou E a noite agarradinha, só curtindo o amor Pra esquecer da vida, filminho comigo Com o vento de orelha, sem papo de amiga E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar morar Com o vento de orelha, sem papo de amiga E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar morar E tem muito espaço, na ponta do alguém Nessa situação eu já virei refém Preciso de alguém, que me decalou E a noite agarradinha, só curtindo o amor Pra esquecer da vida, filminho comigo Com o vento de orelha, sem papo de amiga E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar morar É o L-Beat No toque do som No toque do som É o L-Beat Com o vento de orelha, sem papo de amiga E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar morar Aí a gente vai deixar morar É mais um vídeo, do M-B-B M-B-B-O M-B-B-B-B-B-B-B-B-B-A Tchau, tchau.